Por que você acha que eu mereço ser vereadora na cidade de São Paulo? Porque você, Amanda, é uma das pessoas mais cuidadosas, uma das pessoas mais atenciosas com as pessoas que eu conheço. Você é, sem dúvida nenhuma, dentro do Movimento Brasil Livre, a pessoa que mais toma conta das pessoas do movimento e se preocupa em como essas pessoas estão. E isso é uma demonstração de como você vai ser na sua carreira pública. Isso significa que na sua carreira pública, você vai se preocupar sobre como os cidadãos estão, se as pessoas estão se sentindo bem na cidade, quais são suas dores, quais são... Você tem empatia, mais empatia do que qualquer outro coordenador do Movimento Brasil Livre que eu conheço, Amanda. Mas não só isso. Você tem empatia ao mesmo tempo em que você tem a coragem para você lutar por aqueles pelos quais você sente empatia. Você tem a coragem para lutar pelos ideais e pelos valores daquelas pessoas que você defende, que você acredita, que você considera como parceiros de luta e é por isso que você merece ser eleita vereadora da cidade de São Paulo. Obrigada. Se pudesse me dar um conselho? Se eu pudesse te dar um conselho, faça da sua família a sua fortaleza. Me define em uma palavra. Determinação. Meu querido professor Paulo Cruz, eu te pergunto, por que Amanda Vettorazzo deve ser eleita vereadora da cidade de São Paulo? Primeiro porque a Amanda conhece a cidade de São Paulo, segundo porque ela é comprometida com a cidade de São Paulo e terceiro porque ela é comprometida com os valores que ela carrega. Então é disso que a gente precisa aqui para a nossa cidade. E o que você gostaria de ver a Amanda fazendo na Câmara Municipal? Eu gostaria de vê-la cuidando, por exemplo, de questões de segurança pública, como a Cracolândia, que também envolve questões de saúde pública. Então investir em segurança, em saúde e também olhar para a educação da cidade de São Paulo, que é importante. E se você fosse definir a Amanda em uma única palavra, qual seria essa palavra? Coragem. Benjamim Pontes, por que Amanda Vettorazzo deveria ser eleita vereadora da cidade de São Paulo? Cara, porque antes mesmo de eu chegar ao MBL, ela já militava, já trabalhava pelas nossas pautas, é muito esforçada, é muito inteligente, é muito time, mais do que a guerra em si. O que mais vale para mim é quem está na guerra com você, e eu acho que vale estar nessa guerra com a Amanda. E o principal, a gente já viu que não adianta colocar gente ruim, gente incapaz, gente desonesta, gente burra, sendo sincero, para tocar as nossas pautas. Então, assim como você foi muito capaz e muito eficiente para defender a forma da Previdência, mais do que muito bolsonarista, mais do que muito deputado da base do Bolsonaro em 2019, e agora o Gusto está sendo muito bom na LESP, mais do que muito bolsonarista em defender as nossas pautas, em defender a tal direita, eu acho que a Amanda é muito mais capaz que muito candidato aí que se diz mais que direita que a gente para tocar, eventualmente, uma reforma administrativa em São Paulo, uma reforma da Previdência, combater privilégio, combater corrupção. Então, eu acho que, além de ser mais legítima, ela é mais capaz para tocar as nossas pautas. E se você fosse definir a Amanda numa única palavra, qual palavra seria? Parceira. Parceira. Gabriel Custenaro. E aí, deputado, Kim Catagueira. Por que você acha que a Amanda Vitorazo deve ser eleita vereadora da cidade de São Paulo? Porque é a mulher mais preparada para ajudar São Paulo a ser um lugar melhor. E o que você gostaria de ver a Amanda fazendo dentro da Câmara de Vereadores? Trabalhar muito para ajudar a segurança pública da cidade de São Paulo. E se você fosse definir a Amanda Vitorazo em uma única palavra, qual seria essa palavra? Corajosa. Por que a Amanda precisa ser vereadora de São Paulo? Porque o MBL precisa votar a ter representação na cidade de São Paulo. Os vereadores que a MBL elegeu em 2020, nenhum representa o MBL. Eles passam mais tempo atacando o MBL ou fazendo algum conchal político, que é, de fato, trabalhando. Eu duvido alguém lembrar que é algum vereador que foi eleito pelo MBL, que fez nesses últimos quatro anos. E é muito fácil você lembrar o que a Amanda fez, mesmo sem mandato, nos últimos, sei lá, oito anos. Tenho certeza que ela é uma mulher muito trabalhadora, muito competente, para levar os projetos mais sério e com muita competência também para irritar a esquerdista, que é o que a gente gosta. Além de tudo, o principal é, o MBL precisa voltar a ter representação e ela é uma das maiores representantes, maiores coordenadoras da história do movimento brasileiro. O que você gostaria de ver a Amanda fazendo na Câmara de Vereadores de São Paulo? Ganhando, tá ligado? O que eu mais gostaria de ver, levando alguns projetos que eu gostaria que fossem levados para os vereadores do MBL, de fazer um bom trabalho, se ela for virar base do próximo prefeito, fazer um bom trabalho, se ela for virar independente do próximo prefeito. E se o próximo prefeito for, por exemplo, o Guilherme Boulos, que ela faça, que ela seja a maior opositora do Guilherme Boulos. Isso eu não vejo em nenhum vereador que está na Câmara Municipal. E posso falar, boa parte dos vereadores foram eleitos pelo MBL em 2020. A chance deles terem base do governo Guilherme Boulos, a depender da negociação, é razoável. Eu acho impossível a Amanda ser base do Guilherme Boulos ou de qualquer prefeito que o Movimento Brasil Livre tenha discordâncias assim, que são inconciliáveis. Acho que a Amanda é uma baita candidata, com certeza vai ganhar, tem todo o meu apoio, vou trabalhar para que ela seja eleita para retomar um território que era do Movimento Brasil Livre, que é a Cano Municipal de São Paulo. Defina a Amanda Vitorazo em uma palavra e por quê? Trabalha. Acho que a gente nunca vai ver a Amanda Vitorazo fazendo alguma coisa que não seja trabalhando, seja pelas propostas do Movimento Brasil Livre, pela cidade de São Paulo, pela cidade de São Paulo, pelo Brasil. Ela vai estar sempre trabalhando. Acho que é isso que é uma das principais qualidades de um político, né? Trabalhar bastante para levar as propostas a cabo. Eu tenho certeza que a Amanda não vai desistir para levar as propostas que ela defende. Então, pode estar qualquer proposta da Amanda. Eu duvido que ela vai levar essa proposta para a Câmara Municipal e não vai trabalhar incessantemente para que essa proposta seja aprovada, sancionada e implementada. Então, a Amanda Vitorazo, o sobrenome dela é trabalho. Existem muitas qualidades nas figuras que são lideranças nossas ao longo de todos esses anos. e todo grande líder nosso se destaca por alguma delas. Vou dar um exemplo. Kim Kataguiri, competência. Isso é uma coisa meio clássica. O Arthur Duval, seu sobrenome é Coragem. Eu posso olhar o Guto, criatividade. E quando você pensa numa liderança como a Amanda, qual a primeira coisa que vem à cabeça? E a primeira coisa que me vem é resiliência. Resiliência é a capacidade de uma pessoa construir fibra moral e resistir as dificuldades da vida sem se romper. É como se a Amanda fosse uma corda cheia daquelas pequenas fibras, muito firme, que por mais que estiquem, batam, agridam, façam qualquer coisa contra ela, ela nunca se rompe. E tentaram fazer ela se romper várias vezes. Você pega o histórico dela. Ela menina cresceu sem o pai, ela teve que trabalhar menor de idade pra ajudar a sustentar a própria casa, foi trabalhar em outro país, construiu empresa, entrou na política, que é um meio muito duro contra mulheres, e foi e resistiu. Apanhou do PT, mas apanhou sem dó, tomou porrada, teve a casa invadida, teve a mãe sequestrada e ela continuou sorrindo, sendo leve. E eu acho que essa característica dela, que é a resiliência, é a característica que vai acompanhá-la pro resto da vida dela. E na política, se você não for resiliente, você cai. Mesmo mulheres que foram famosas. Mulheres que foram famosas, grandes na política, não aguentaram a pressão. A Amanda passou o teste da resiliência antes mesmo de ter sido eleita. Então imagina quando ela tiver suporte. Por que você gostaria de ver a Amanda fazendo na Câmara Municipal de São Paulo? A Amanda não apenas vai fiscalizar, que é uma característica central das pessoas nossas. O que a Amanda vai fazer, e é uma novidade dentro do campo da direita, é mesclar combatividade com sensibilidade. O lado feminino mesmo. A Amanda sempre foi a pessoa que dentro do nosso grupo do MBL, ela se preocupou com as pessoas que faziam parte e tornar as pessoas felizes dentro daquele universo. Isso pra alguém que cuida de uma comunidade, uma cidade, uma comunidade grande, é essencial. Então essa mescla entre sensibilidade e combatividade é o que vai tornar a Amanda uma vereadora única. Você já respondeu, mas pra finalizar, uma palavra que define a Amanda Vettorazzo. Resiliência. Por que a Amanda Vettorazzo precisa ser vereadora da cidade de São Paulo? Olha, em primeiro lugar, a Amanda Vettorazzo é uma de nós. Eu acho que ninguém é mais, assim, é NBL do que ela. Não porque ela entrou primeiro, ela não foi a primeira. Eu entrei antes que ela, né? Mas é porque ela é a que mais cuida da comunidade do MBL. Então, pra quem é do MBL, cara, não tem como você não olhar e falar assim, a Amanda precisa chegar lá. Agora, pra quem não é necessariamente um fã ou alguém que acompanha o MBL ou que acompanha a política de uma forma mais assídua, eu diria pra você o seguinte, a Amanda é o tipo de pessoa que já perdeu coisas pra defender o que ela acredita. Ela abriu mão de diversas tentações ao longo dessa jornada de like fácil, de dinheiro. Dinheiro nem, coitada, nem se fala, né? De risco de vida que ela colocou ela e a mãe dela, assim. Ela fez muitas coisas antes de vir pedir apoio, antes de vir pedir votos, antes de vir qualquer coisa. Então, é uma pessoa que ela tem um histórico pra mostrar. E mais, ela é uma pessoa que tem os ideais corretos. Ela quer diminuir o Estado, ela quer diminuir o imposto, ela quer acabar com esse excesso de burocracia, ela quer revitalizar o centro, ela quer recuperar o cuidado que São Paulo precisa ter. E digo mais, até que eu sugeri, eu que sugeri, que fique registrado que eu que sugeri isso, o slogan da Amanda tinha que ser São Paulo vai brilhar. Por quê? A gente tem que modernizar São Paulo, a gente tem que fazer com que essa cidade seja de fato uma cidade do primeiro mundo e a Amanda Vitorazo é a pessoa mais preparada pra isso. O que você gostaria de ver a Amanda fazendo no caso eleita na Câmara de Vereadores? Olha, em primeiro lugar, eu não vou negar que eu gostaria de ver ela incomodando muita gente. Mas isso é uma coisa egoística minha. Eu não quero ficar aqui falando de coisas pessoais. Ah, eu adoraria ver a Amanda lá incomodando uma galera que odeia ela. Eu fico imaginando, cara, alguns fãs da Amanda como, por exemplo, o Thiago Santinelli vendo que ela ganhou com uma votação expressiva. Meu, eu nem sei o que ele faria. Mas eu vou tirar isso de lado. O que eu gostaria de ver a Amanda fazendo é continuando a ser o que ela é, abrindo mão de privilégios, abrindo mão de uma mata e combatendo o que é errado, independente se for uma coisa difícil ou se for uma coisa que, puxa, talvez não seja o que seja mais popular agora. Não, continue reta naquilo que é certo. Defina a Amanda Vetorazo em uma única palavra. Cuidado. É só isso ou eu posso desenvolver? Pode desenvolver. Vou desenvolver porque é o seguinte, cara, a Amanda, ela trouxe uma coisa para o MBL que só uma mulher poderia trazer. Ela trouxe o cuidado com a comunidade. Ninguém cuidou tanto da comunidade do MBL como a Amanda. Ninguém. E não é à toa que todas as pessoas que trabalham um pouquinho no MBL, quando, ah, vamos para alguma campanha. Quero trabalhar com a Amanda. Quero trabalhar com esse saco, meu. Tem um monte de outras pessoas porque a Amanda é atenciosa, ela é amorosa, ela é carinhosa, ela é uma pessoa que verdadeiramente se preocupa com os outros. Então, eu definirei a Amanda como uma coisa que eu vejo até na minha mãe, que é o care, né? É o cuidado com as pessoas.